Olá, queridos amigos da Rede Vida. O Perfume da Rosa Azul reflete sobre a saúde do corpo e da alma. O filósofo Hipócrates dizia, a cura está ligada ao tempo e, às vezes, também às circunstâncias. A doença não diz respeito apenas ao aspecto biológico, mas à história existencial do homem. Ela atinge o corpo, a mente e o espírito, agindo de forma autônoma, criando desequilíbrio, gerando mal-estar. A saúde baseia-se na harmonia e no equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Pensamentos obsessivos não só adoecem o corpo, mas destroem a própria vida. Como psicanalista, encontro muitas pessoas enfermas, privadas do verdadeiro sentido da vida, permanecendo subjulgadas pela vontade alheia, baseando a sua existência em absurdos e falsos preconceitos sobre si mesmas, enveredando-se por um caminho que as arrastam para longe de sua própria vontade, em direção à infelicidade. Cuide de seu corpo, emoções e de sua amizade com o absoluto. Este é o tripé da saúde e do bem-estar. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Frente a frente com a missão de comunicar. Tchau, tchau.